A gente também pensa que é uma decisão, né? A gente vai trabalhar, vai melhorar o que tem que melhorar para chegar firme no clássico, porque a gente precisa ganhar, a gente quer ganhar, independente de qual for o adversário. É isso, né? Então o Rony está preparado, se precisar começar como titular no domingo, ele que vem ganhando a confiança do Fernando Lázaro. Então se for confirmado que o Fausto Vera não entrará em campo ou estará no banco de reservas, ele pode escalar ali o Fernando Lázaro para o meio de campo, o Rony, Duqueiroz, Renato Augusto e o Juliano ou o Adson, a depender do esquema tático que ele for utilizar contra o São Paulo. Lembrando que são dois grandes desafios para o Corinthians no domingo. O primeiro deles, ganhar fora de casa. Na última temporada isso foi muito difícil, o Corinthians brilhava na Neokimicarena, mas não vencia fora de casa. Nessa temporada ainda não venceu, jogando fora. E o segundo desafio, há 11 partidas no Morumbi contra o São Paulo, o Corinthians não vence. Ou empata ou perde. Dois grandes desafios com o Desfalques, mais um jogador de confiança aí que o Fernando Lázaro aposta e muito, Glaucia. Boa, Lili. Obrigada pelas informações. Boa sequência de trabalho aí para você. Que coisa, né, gente? Começo de temporada aí no Corinthians já com os problemas de lesão. O Maicon, né, que teve o contrato aí renovado, acabou ficando e voltando de lesão também. Foi muito comemorado que ele estava se recuperando e, poxa, logo de cara, mais uma vez se lesiona. Enfim, problemas para o Fernando Lázaro, que também inicia seu trabalho e ainda... Foi sobrevivendo durante um bom tempo, em 2022, e agora começa... E tudo no mesmo setor, né? Isso chama atenção, né? Muito. É tudo ali, tudo jogadores que estão sempre jogando. Independente disso, é um jogo de extrema importância, principalmente para o Coins e para o Fernando. Ganhar um clássico desse tamanho, fora de casa, mais do que, vamos dizer assim, claro que jogar bem é importante. Mas um resultado positivo te sustenta o seu trabalho, te dá mais fôlego para você atingir o que você quer com relação ao modelo de jogo, a desenvolvimento da equipe. Enfim, vai ser um jogo muito pegado, muito complicado para o Coins. O time do São Paulo é muito competitivo. E apesar de ter oscilado no brasileiro na temporada passada, o São Paulo, nos clássicos, era porreta, vendia muito fácil os jogos. Enfim, esse é um jogo complicado para o Corinthians e com ausências aí importantes. Vamos ver se o Vera volta, quem que o Fernando vai utilizar. É o que a gente falou, ofensivamente o time tem mostrado evolução. Defensivamente precisa ser mais agressivo, precisa ter mais pâncer, pegar mais dentro do jogo. É, na partida do meio de semana contra o Guarani, o Rony entrou muito bem, né? Talvez seja essa a opção, mas aí o Fernando pensando, porque a gente viu o São Paulo no clássico contra o Palmeiras também, como o Rogério pensou bem também diante do seu adversário, né? Exatamente, e isso é importante, a forma como o São Paulo se comporta nos clássicos. O Rony tem começado bem a temporada, assim, né? Do que o torcedor já viu do Rony, e aí a Lili traz essa informação de que ele já não fazia mais parte dos planos, né? Não sei se não faz, mas enfim, já era um nome que, em teoria, estava mais encostado ali no Corinthians, mas agora o time precisa dele e ele tem até correspondido quando ele entra. Uma dinâmica diferente? Uma dinâmica diferente. Mas talvez contra um São Paulo, fora de casa, dar essa proteção defensiva é importante. Mas o Lázaro, ele assume o Corinthians já precisando dar respostas que, na temporada passada, do Vitor Pereira não conseguiu, que é justamente essa. Por quê? Fora da arena, o Corinthians não consegue desempenhar, não consegue resultados. Então, acho que é um jogo importante para ele entender até que ponto ele negocia a forma de jogar fora de casa, até que ponto ele realmente consegue se expor mais e ajustar ali a linha defensiva, principalmente pelos lados, que é um problema do Corinthians. Para a gente arrematar o assunto Corinthians aqui, o goleiro Cássio, no último jogo contra o Guarani, recebendo um torcedor autista. A imagem é muito legal. Muito linda. O Cássio recebendo esse pequeno torcedor. Vamos ver? O Cássio recebendo esse pequeno torcedor. Ah, que legal, que imagem bacana, né? E o Corinthians tem uma torcida organizada de autistas, tem um espaço específico ali também para que eles acompanhem as partidas na arena. É muito legal isso, esse trabalho de inclusão, de trazer o público. E o Cássio recebendo tão...